Um lanche perfeito de frigideira em menos de 10 minutos. Você tem que anotar essa receita agora! Separe um ovo em um recipiente e acrescente uma colher de chá de sal. Em seguida, coloque uma colher de sopa de manteiga e bata até que fique um creminho esbranquiçado. Desse jeitinho que eu tô fazendo. Tô batendo com fuê, mas você pode bater com um garfo mesmo, sem delongas. Acrescente em seguida uma xícara de chá de leite morno, de preferência, que deixa a nossa massa muito mais gostosa e macia. Coloque uma xícara de chá de farinha de trigo e misture bem até formar uma massa homogênea. Aproveite enquanto você está aí e já comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Chegou o momento do tão querido orégano. Coloque orégano a gosto e continue misturando a massa pra ficar tudo bem uniforme. Não deixe de seguir a nossa página porque a gente posta receitinha aqui todo dia, hein? Acrescente uma colher de sopa de fermento químico em pó, aqueles pra bolo. E quando a massa estiver assim super bonita e lisinha, você vai untar uma frigideira já aquecida com manteiga pra facilitar o nosso cozimento. E vai colocar metade, metade, hein? Dessa massa que a gente acabou de preparar. Vai separando com uma concha e espalhando com cuidado e coloque uniformemente. Quando tivermos a nossa primeira base, vamos rechear nesse mesmo momento. Eu coloquei aqui 100 gramas de presunto picado, lembrando que é a gosto. E acrescentei 100 gramas de mussarela picada. Você pode colocar mais, menos e até mesmo colocar outro recheio. Vamos terminar essas nossas camadas colocando o restante da massa e espalhando com cuidado. Eu indico que você espalhe no mesmo sentido, assim a massa não embola. E quando dourar um dos lados, aí é só virar. Olha que prático e que simples. E deixar dourar o outro lado. Enquanto vai dourando aí, vamos colocar por cima pra ficar pior, né? Três fatias de mussarela fatiada e orégano pra deixar aquele cheirinho de pizza na casa inteira. E assim que o nosso queijo derreter e a parte de baixo estiver douradinha, a nossa receita já está pronta. E ó, eu falo e cumpro, hein? Menos de 10 minutos. Você vai fazer a sua família inteira feliz, porque todo mundo vai querer. Eu duvido que alguém vai ficar de fora. E aproveita e siga a nossa página pra receber dicas como essa. Receitas tão simples e fáceis, com poucos ingredientes e que vai fazer a alegria da casa inteira. Compartilha as nossas receitas também no Facebook, no WhatsApp, pra ajudar a nossa página a fazer sempre mais receitas e trazer aqui pra vocês. Agora chegou a melhor parte, né? Que é só comer. Um beijo pra vocês e até a próxima receita.